Música Saudações amigos, esse camaleão aqui E pessoal, as scans da Corocoro começaram a vazar Muita coisa legal tá aqui pessoal Bom, primeiro eu vou começar com o mais legal Que são as Alolas Forms Se segura, primeiro que acertamos Maruaki ganhou Alola Form E é do tipo Fogo e Fantasma Saca só E não foi só ele que ganhou Alola Form O Meow também ganhou uma forma de Alola Agora o Meow é do tipo Dark Olha que legal pessoal Além disso foi dito que o Meow acabou ficando desse tipo Depois que foi criado por uma família real da região de Alola E o Maruaki acabou ficando dessa forma Por conta de seus predadores naturais E aí acabou ficando dessa forma para se proteger Bom, essas foram as duas Alolas Forms reveladas nas scans da Corocoro Agora saca só Finalmente o primeiro Pokémon Que todo mundo provavelmente vai ter aquele rage Mas eu gostei demais Que é um Pokémon que se chama em japonês Sunaba E é um castelinho de areia Depois ele evolui em um castelo gigante de areia Chamado Sunadeshiro Ambos são Fantasma e Solo Além disso foi revelada também a pré-evolução do Bewer E ele se chama Nuikoguma Lembrando que esse nome é um nome em japonês E continua sendo do tipo normal e lutador Além disso o novo peixe Pokémon foi revelado Ele se chama Yomashi E é do tipo água E aparentemente possui uma habilidade Que faz ele se transformar num peixe muito grande Além disso pessoal foi revelada as primeiras informações A respeito dos vilões dessa região O chefão da equipe parece que se chama Guzuma E a menina que está próxima a ele se chama Buremi Porém nenhuma informação adicional por enquanto Qualquer informação e atualização sobre os novos Pokémon Eu volto aqui para informar para vocês Além disso a Corocoro do próximo mês Vai contar com um pôster Com a evolução secreta do Rockruff Pessoal Alola Form do Meow Já quero agora E Marowak do tipo Fogo Fantasma Fogo Fantasma Velho Tá incrível isso Só quero pra já Pra já Enfim pessoal Camaleão ficando por aqui Um forte abraço para vocês E a gente se vê logo logo Aqui no canal do Camaleão Me diga aí nos comentários Qual Pokémon você mais gostou Eu nem preciso dizer para vocês qual que eu mais gostei né O Meow com certeza está no meu top 1 Junto com o Marowak ali E o Castelo de Areia É literalmente o Muk Da região de Alola Não tem nem o que dizer Gostei demais Enfim Camaleão ficando por aqui Um forte abraço para vocês A gente se vê logo logo Fui E a pessoal Durante a madrugada Durante a noite Tivemos vários vídeos aqui no canal Notícias Curiosidades sobre a Liga Pokémon Enfim Confere aí Tá aí na tela Na descrição do vídeo E passa lá também Beleza? Abraço Música 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 Música